Toda vez que chego aqui, de longe ou das proximidades, se é noite o coração bate mais forte, ao ver as luzes da cidade, tão belo e acolhedor assim, pra mim sei que outro igual não há, vejo a beleza de quem mora aqui, em cada riso, em cada olhar, pois se eu for pra longe daqui, morar talvez em outro lugar, não vai adiantar tentar fugir, saudade sei que vou levar, das vingas tardes que prazes pra mim, das chicas doidas à noite num vaginho, de madrugada amigos encontrar, e serenatas cantar ao luar, Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus, Quirinópolis, você tem muitos filhos e o bem sou eu, As lindas tardes que trazes pra mim, as chicas doidas à noite num vaginho, de madrugada amigos encontrar, e serenatas cantar ao luar, As lindas tardes que trazes pra mim, das chicas doidas à noite num barzinho, De madrugada amigos encontrar, e serenatas cantar ao luar, Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus, Quirinópolis, você tem muitos filhos e o bem sou eu, Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus, Quirinópolis, você tem muitos filhos e o bem sou eu, Quirinópolis, essa é a cidade que pedi adeus, Quirinópolis, você tem muitos filhos e o bem sou eu, Toda vez que chego aqui, de longe ou das proximidades, Se é noite o coração bate mais forte, ao ver as luzes, Da minha cidade.